Os materiais que nós vamos utilizar nessa videoaula são uma tesoura para remate da marca da Círculo que eu estou usando. Muitos de vocês já conhecem essa tesourinha, tá? Ela vem com um cordãozinho que você pode deixar no seu pescoço para você não ter problema de perder ela. Você pode encontrar aí nos melhores armarinhos próximos da sua casa ou da sua região. Também eu vou usar, quando eu estiver trabalhando com o Barroco Maxcolor, eu vou usar essa agulha cor de rosa da Círculo que é a Soft número 3,5, certo? Quando eu estiver usando o Barroco Decore Luxo, eu vou usar a agulha número 4, também da marca da Círculo, essa é a Soft. Também, olha, eu vou usar esse Barroco Decore, é uma cor muito bonita, tá? É o Barroco Decore Luxo, contém 180 metros, 51% algodão, 49% poliéster, 49% poliéster. A cor desse daqui é a 119. Também eu vou usar, para as folhinhas, eu vou usar o Barroco Multicolor, desse daqui do grande, tá? É 885 TES. Aqui, são 452 metros, esse daqui. São cores bem firmes, é linda essa cor para nós trabalharmos a nossa folhinha. A cor dela é 9384. Também, pessoal, nós vamos usar, aqui, ó, o Barroco Multicolor também, desse daqui é do grande, o meu. A cor é 9370, certo? Eles são do grande. Também vou usar o Barroco Maxcolor também, esse daqui é o fio 6. Esse daqui, a cor é 7738. É o marrom. Então, esses são os materiais que nós vamos usar nesta videoaula. Vamos dar início, então, à nossa videoaula. Dei uma volta toda aqui, ó, pessoal, sem precisar fazer nenhum aumento. Acredito que você também não vai precisar fazer nenhum aumento, certo? Chegando aqui no último ponto, você vai na terceira corrente do ponto de base e fecha aqui com um ponto baixíssimo, desta forma aqui, certo? Agora, nós vamos trabalhar desta forma aqui, ó. Deixa eu puxar meu fio aqui, que fique de uma forma que vocês consigam visualizar. Aqui, você vai fazer assim, ó. Vamos subir um ponto alto, que é três correntes. No próximo, outro ponto alto. Nós vamos até completar seis pontos altos. Um ponto alto. Em cima de cada ponto alto, temos três, quatro, cinco e seis. Toda vez que você terminar, você conta, vê se tá certinho, ó. Então, dois, quatro, seis. Uma corrente de separação, só uma, tá? Pula um da base, vai para o próximo ponto e faz um ponto alto. Desta forma aqui, você vai dar a volta toda, fazendo ponto alto sobre ponto alto, até você completar seis pontos altos. Faz uma corrente só de separação. Uma corrente, laço, pula um ponto da base e vai para o próximo ponto. Certo? Desta forma aqui, você vai dar a volta toda. Se você fez como eu, seu trabalho deu certinho aqui, certo? Aqui no finalizar, você vem aqui, faz uma corrente de separação e fecha aqui na terceira corrente do ponto de base. Se você fez da mesma forma que eu, pessoal, ó, deu certinho os seis pontos altos aqui no último aqui. É desta forma que nós fazemos essas carreiras aqui, certo? Depois que nós terminamos a nossa base aqui, então, você vai reservar aqui, ó. Tá? Não corta seu fio, porque o bico vai ser trabalhado com essa parte aqui, ó. É só você puxar, dá uma laçadinha aqui, ó, só para você não se perder, ó. Tá certo? Desta forma aqui, eu vou deixar aqui. Essa parte aqui. Nós vamos trabalhar nesses intervalos aqui, agora, de uma corrente, certo? Então, você vai dar a laçadinha inicial aqui, ó. Dá uma torcida e puxa aqui a sua linha. Desta forma. Agora, você vai pegar aqui, ó. Nós vamos colocar aqui, daqui dessa direção para trás, tá certo? Passando a agulha aqui, ó. Só que nós vamos trabalhar somente essa parte aqui, ó. Então, você pode dobrar essa parte aqui, ó. Então, você vai trabalhar desta forma aqui, ó. Passa aqui seu fio para o lado lá. E vamos fazer aqui, ó. Um ponto baixo. Uma corrente. Duas. Vamos laçar no mesmo ponto da base. Vamos fazer outro ponto alto. Uma. Duas correntes. Laço. No mesmo ponto aqui da base, eu vou fazer mais dois pontos altos, ó. Ficando desta forma. Deixa eu passar meu fiozinho para trás. Vou fazer aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete correntes. Vou laçar. Vou vir aqui, novamente, aqui, nesse um ponto aqui de separação. Eu vou dobrar meu fio para lá, para mim trabalhar aqui, ó. Tá? Então, é só na onde está essa uma separação aqui que nós vamos trabalhar. Agora, você vai fazer meio ponto alto e vai segurar. Vai laçar. E vai fazer meio ponto alto. E segurar. Tendo as três cordinhas, você puxa toda de uma vez. Faz uma. Duas correntes de separação. No mesmo ponto da base, vai fazer meio ponto alto e vai segurar. Agora, no próximo, meio ponto alto, segura. E puxa tudo de uma vez. Conta, novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes. Laça, novamente, ó. Onde tem um espaço de corrente aqui embaixo. Ó. Atravessa aqui pelo buraco, pro lado de cima. Onde vamos trabalhar meio ponto alto. Novamente, meio ponto alto. Puxa as três cordinhas uma vez. Conta, um, dois. Laça, no mesmo ponto da base, meio ponto alto. Outro meio ponto alto, segurando sempre. E puxa as três cordinhas. Novamente, eu conto, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Laço. Venho aqui no outro. Aqui é onde tá um ponto alto aqui, separado. E venho aqui fazendo meio ponto alto. Novamente, no mesmo espaço, meio ponto alto. Uma, duas correntes, separação. No mesmo espaço, dois, meio ponto alto. E puxo tudo de uma vez. E vou contar novamente as sete correntes. Desta forma aqui, você vai fazer por toda a volta. Depois que eu terminei aqui, ó, a minha volta toda. É desta forma que ele fica mesmo, sabe, pessoal? Não se preocupe. É desse jeito mesmo. Tá? Aqui, ó, nós vamos fechar aqui com um ponto baixo. Peraí. Com um ponto baixíssimo aqui, ó. Na primeira, segunda, na terceira corrente. E você fecha com um ponto baixíssimo. Desta forma aqui. E você já pode arrematar o seu fio. É só você pegar uma agulha mais fina aqui, ó. Essa aqui eu tô usando aqui é um em setenta e cinco da círcula. Então, você vai passando entre os fios aqui. Tá? É só você fazer desta forma aqui. Até você passar do outro lado e dar um nozinho. Eu faço desta forma aqui. Tá? Você faz desta forma aqui. Passa por entre os pontos. Você vai passando aqui, ó. Ou você passa um pinguinho de cola. Eu vou chegar até onde tá a corzinha aqui pra mim dar um nozinho. Aqui, eu cheguei aqui que é a cor mais próxima da cor que eu já estou trabalhando. Passo entre o ponto aqui. A metade e a metade. Venho aqui. E dou um. Dois. E faço o terceiro nozinho. Feito isso, eu passo pro outro lado aqui, ó. Pra mim arrematar. Então, eu vou puxar tudo ele aqui, ó. Desta forma aqui. E já vou puxar aqui meu fio. Tá? Pro outro lado aqui. E aqui eu já arremato. Desse lado os dois. As duas partes agora. Aqui eu iniciei. E a outra. Aí, ele já fica por dentro. Ainda a parte marrom vai ficar reservada, porque agora eu vou trabalhar com o botãozinho de flor. Faço aqui, ó. A minha laçadinha inicial. Da forma que você faz a laçadinha. Não tem problema nenhum. Venho aqui, ó. Agora, eu vou trabalhar dentro aqui. Aqui desse vezinho aqui. Certo? Que formou um vezinho aqui. Certo? Aqui dentro nós vamos trabalhar. Venho aqui. Deixa eu puxar já meu fio pro outro lado aqui, ó. Pra mim arrematar junto, ó. Venho aqui. E faço um ponto baixo. Que é pra iniciar aqui. Uma corrente. Laço. Dentro desse espaço aqui. Vou fazer mais dois pontos altos. Um. Dois. Desta forma aqui. Agora, eu vou fazer aqui. Um. Dois. Três. Três correntes. Vou vir aqui dentro. Do pontinho do pezinho deles. Passando entre as duas. Pra fazer um picô. Venho aqui dentro novamente. Faço. Um ponto alto. Dois. Ficamos com dois pontos altos agora. Faço uma corrente aqui entre ele. E venho bem no pezinho fazer um ponto baixo. Ficando dessa forma aqui. Eu fiz o meu botãozinho, ó. Vou puxar aqui pra vocês visualizar melhor. Faço uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete correntes. Venho aqui bem nesse pezinho aqui. Do vezinho. Faço um ponto baixo. Uma corrente. Laço. No mesmo espaço. Vou fazer dois pontos altos. Um. Dois. Faço aqui, ó. Uma. Duas. Três correntes. Pra fazer o picô. Desço aqui, ó. Venho bem aqui dentro. Pego as duas cordinhas. Passo. Laço a minha linha aqui. E puxo, ó. Laço. Dentro aqui. Vou fazer mais dois pontos altos, ó. Dois pontos altos aqui dentro. Certifique sempre, pessoal, que fique um do ladinho do outro. Não uma linha em cima da outra, certo? Senão fica feio, ó. Uma corrente. Venho bem aqui no pezinho novamente. Desço aqui embaixo. E faço um ponto baixo aqui, ó. Faço uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Olha como ficou aqui, ó. Ficou dessa forma o nosso botãozinho de flor. Faço sete correntes novamente. Venho aqui no pezinho e faço um ponto baixo. Subo uma corrente. Faço aqui, ó. Mais dois pontos altos aqui dentro. Um. Dois. Vou deixar assim pra vocês visualizar melhor. Dois. Faço uma. Duas. Três. Venho aqui dentro, passo a minha linha aqui, ó. Minha agulha aqui. E já laço aqui. E puxo. Laço novamente no mesmo ponto da base e faço mais dois pontos altos. Sempre certificando que não fique um em cima do outro, ó. Um ponto alto. Dois pontos altos. Uma corrente. Bem no pezinho. Outro ponto baixo. Ficando o botãozinho desta forma aqui. Agora faz sete pontos de correntinha igual a esse. Inicia novamente. Faça dessa... Da volta toda da mesma forma que nós trabalhamos. Vai ficando desta forma. Terminada a carreira aqui. Você vem nesse segundo pontinho que você fez aqui. E fecha aqui com um ponto baixíssimo. E já pode arrematar também o seu fio. Certo? Faz assim. E já arremata o seu fio aqui. E é só você puxar aqui. E arrematar por trás. Como nós fizemos os arremates até agora. Terminada a volta toda. Nós vamos iniciar novamente com o fio marrom. Deixar dessa forma aqui. Que pra que vocês consigam visualizar melhor. Então, aqui ó pessoal. Deixa eu puxar o zoom. Aqui vocês vão fazer um ponto alto. Então, sobe uma. Duas. Três correntes aqui. Tá certo? Fiz aqui um ponto alto nesse primeiro ponto. Agora você vai laçar. E vai puxar, ó. Esta partinha aqui, ó. Desses dois fios dessa outra cor. Pra trás, ó. Porque vocês vão trabalhar os pontos aqui da frente. Então, vai trabalhar o próximo ponto alto. Tem um que você fez lá atrás, certo? Então, você vai vir no próximo ponto. Ó. Aqui já dá pra você ver qual que você trabalhou. Primeiro. Então, no segundo ponto. Você vai colocar a sua agulha aqui. E vai fazer uma laçada. E vai fazer um ponto alto, ó. Vamos fazer novamente aqui na frente, ó. Outro ponto alto. É o segundo. Outro ponto alto. Outro ponto alto é o terceiro ponto alto. E o quarto ponto alto aqui na frente, ó. Desta forma aqui. Agora, nós temos novamente mais um ponto lá que nós vamos laçar. Aqui, ó. Tem que tá puxado, ó. Os quatro pontos altos. Vamos laçar e vamos lá atrás, ó. E vamos fazer esse um ponto alto que tá aqui atrás. E faz-se um ponto alto. Aonde ficou aqui, ó. Uma corrente de separação. Vamos fazer outro ponto alto. E no próximo ponto alto aqui. Outro ponto alto. Desta forma. Vamos laçar. Ó. Sempre vai ser o primeiro do lado de cá. E o primeiro do lado de cá que vai ser pra trás, tá? Esses quatro pontos aqui, nós vamos fazer lá pra frente, ó. Vamos passar essa parte aqui, que é a coloridinha, pra trás dessas correntinhas. E vamos trabalhar no ponto da frente, ó. Vamos trabalhar o segundo ponto, que é um ponto alto. Por que é o segundo? Porque aqui nós temos seis pontos. Um foi feito por trás. E agora, esses quatro aqui, vai ser pela frente, ó. Segundo ponto alto. Deixa eu puxar meu fio. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Quarto ponto alto. O próximo ponto, eu vou laçar e vou lá atrás, ó. E vou fazer ele aqui atrás, ó. Ó, onde ele tá aqui. Passo ele. Tem no intervalo que o outro ponto, eu faço aqui, onde tem uma corrente. Então, onde tem uma corrente, você faz aqui um ponto alto, ó. Laça e faz um ponto alto aqui. No próximo ponto, faço um ponto alto. Onde eu tenho seis pontos altos aqui. O primeiro, eu faço um ponto alto. Laço, volto lá na frente, ó. Passa, passo aqui essas cordinhas para trás. E no próximo ponto aqui, ó. Você sabe que o primeiro, você já fez por trás. No segundo ponto aqui da base, então, você vai fazer um ponto alto, ó. No próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto aqui. Desta forma. E aqui atrás, novamente, nós vamos fazer um ponto alto aqui atrás. No intervalo, novamente, um ponto alto. Faço aqui um ponto alto no primeiro ponto dos seis pontos altos. E continuo, pessoal, da mesma forma que eu falei pra vocês. No segundo aqui, que é esse segundo ponto aqui, nós já vamos fazer aqui, ó. Puxar as cordinhas para trás e trabalhar aqui o ponto pela frente, ó. Porque ele já vai prendendo o botãozinho de flor, tá? Então, é só você fazer desta mesma forma aqui, dá a volta toda no seu trabalho. Então, você vai fazer quatro pontos altos na frente e um de cada lado por trás, no lado de trás, ó. Aqui é pra prender as cordinhas. Venho aqui e já passo aqui no último ponto alto. E aqui, entre essa uma corrente de separação, um ponto alto. No próximo ponto, já faço um ponto alto. Porque depois é pego pela frente. Olha como que ele tá ficando a parte de trás, ó. Ele já vai prendendo essas cordinhas aqui, ó. Vai ficando super bonitinha e vai prendendo os botãozinhos de flor. Então, desta forma aqui, pessoal, você dá a volta toda no seu trabalho. Chegamos aqui no último ponto, pessoal, dessa carreira aqui. Na terceira corrente aqui do ponto de base, fechamos com um ponto baixíssimo. Aqui, pessoal, você já nota que eu deixei toda a minha marcação aqui pra mim fazer essa carreira aqui com os aumentos já, tá? Se por acaso você não precisar fazer aumento, você não faça se o seu trabalho estiver embabando. O meu está certinho, por esse motivo, eu já vou fazer os meus aumentos aqui. Tá certo? Então, eu vou fazer assim, ó. Um ponto alto. Dois, que é um no próximo. Tô contando pra vocês verem onde eu vou iniciar o próximo aumento, ó. Temos três pontos altos, um ponto alto sobre cada ponto alto e quatro pontos altos aqui, ó. Tá certo? Desta forma aqui. Agora, nesse próximo aqui onde eu marquei, no quinto ponto, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto da carreira de base. Dois. Se você quiser já tirar a marcação, você já pode, porque agora, pessoal, depois que você tirar essa marcação aqui, nas próximas você já vai conseguir ver aonde tá o aumento. É só nessa carreira que eu marquei pra vocês, pra que vocês conseguissem visualizar. Aqui, então, faço dois pontos altos. Deixar mais livre aqui atrás, pra que vocês consigam visualizar melhor. No próximo ponto aqui, ó, você abaixa a florzinha, o botãozinho, e faz outro ponto alto, ó. Mais um ponto alto. Estamos no segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Quarto ponto alto, sendo um ponto alto em cima de cada ponto alto. Quinto. Sexto. E no sétimo ponto, eu vou colocar aqui dentro, dois pontos aqui no mesmo ponto da carreira de base. Eu vou fazer dois pontos altos aqui, ó. Um. Dois. Ficando dessa forma. Então, ficou ponto alto, dois do mesmo ponto da base, separado por um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. No sétimo, você coloca dois juntos. Novamente, da mesma forma, você vai contar. Por que, pessoal? Aqui, ó, nós vamos fazer outro ponto alto aqui, ó, tá? Então, aqui, você vai contar só ponto alto sobre ponto alto, porque aqui, onde nós iniciamos aqui, seria o ponto no meio aqui. E mais aqui pra baixo, o outro aumento, certo? Então, eu vou caminhar ponto alto sobre ponto alto e vou falar pra vocês quantos nós vamos percorrer aqui. Desta parte oval aqui, pessoal, daqui onde eu terminei esse último aumento, porque depois nós vamos fazer outro aumento aqui, até que eu vou caminhar por dezesseis correntes, pontos altos, aliás, dezesseis pontos altos. No dezessete pontos altos, é onde eu vou iniciar outro aumento. Então, eu fiz aqui, pessoal, dezessete pontos altos depois desse último aumento que eu fiz aqui. Dezessete pontos altos, dezesseis pontos altos. No dezessete, aqui, eu vou fazer um aumento, ó. Nesse dezessete aqui, eu faço dois pontos altos, ó. No mesmo ponto da carreira de base, e já posso tirar aqui o meu aumento, a minha marcação do meu aumento. Agora, eu faço um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete pontos altos. E aqui, no sétimo mesmo, eu vou fazer mais um ponto alto, ó. Eu deixei minha marcação aqui embaixo, mas é no sete, tá? Depois, eu faço mais uma. Um. Dois. Até eu completar sete. Eu vou fazendo dessa forma, então, até eu completar sete pontos altos, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Deixei minha marcação aqui pra vocês visualizar. Eu já tiro. E faço dois pontos altos aqui no sétimo ponto alto. Dois, ó. Desta forma aqui, vai ficando essa parte oval. Vai arredondando, ó. Eu virei aqui pra que vocês consigam visualizar bem essa parte aqui, ó. Tá bem aqui ovalada já. Tá certinha aqui. Não está com excesso de pontos, tá certinha. Agora, como tem três aumentos desse lado e três desse outro lado aqui, você vai dar a volta toda fazendo ponto alto sobre ponto alto. Vai dar, em média, cinquenta e sete pontos altos. É só você caminhar fazendo ponto alto sobre ponto alto, sem nenhum aumento, até dar mais ou menos cinquenta e sete pontos altos. E venho falando pra você certinho se é essa quantidade. Aqui, ó, pessoal, deu cinquenta e sete pontos altos. Eu vou fazer mais dois. Cinquenta e sete no próximo, cinquenta e oito. No próximo aqui, cinquenta e nove. Quando deu esse cinquenta e nove, você faz outro ponto alto no mesmo ponto da carreira de base. Conta um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. No sétimo, você faz dois pontos altos. Aqui, eu já vou tirar minha marcação. Você faz dois pontos altos no mesmo ponto da carreira de base. Novamente, vamos percorrer um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E no sétimo, você coloca dois pontos altos no mesmo ponto da carreira de base. E já pode tirar sua marcação, porque a próxima carreira, você já vai tá marcado aonde você vai trabalhar. Novamente, aqui, ó. Vamos fazer aqui um ponto alto. Então, nós já temos aqui, ó. Um aumento. E dois aumentos. E três aumentos. Então, nessa lateral, nós já fizemos. Agora, nós vamos percorrer até você completar dezesseis pontos altos aqui nesse beiral. Ó, temos três. Quatro. Cinco. E eu vou fazer até dar dezesseis, tá? Nessa volta toda aqui do oval. Feito aqui, ó. Dezessete pontos altos dessa lateral. No dezesseis pontos altos, aliás, aqui. No próximo, você vai colocar mais dois pontos altos, onde dá dezessete. Dezessete. Então, nessa carreira aqui, nesta lateral aqui, ó. Da parte reta oval aqui, do oval, do quadrado do oval aqui. Porque o oval tá aqui e aqui desse lado. Então, nessa parte aqui, que nós colocamos cinquenta e nove correntes de pontos altos em cima de pontos altos. Agora, aqui, quando deu a dezessete, você vem aqui, ó. Nesse próximo ponto, vai dar o número dezessete. E no mesmo ponto da base, você faz dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. Agora, você vai contar até você obter sete pontos altos pra você fazer, novamente, outro ponto alto. Aqui, então, foi meu primeiro aumento da lateral desse lado. Daí, eu fiz dois, quatro, seis. No sétimo, dois pontos altos. Novamente, eu vou fazer um, dois, até completar sete pontos pra mim fazer dois pontos altos no mesmo ponto da carreira de base. Já tenho três. Faço quatro. Faço cinco. Faço seis. Vai dar bem aqui atrás, ó. Sete, atrás do botão de flor, ó. Sete pontos altos, mais um no mesmo ponto da base. Agora, vou percorrer pontos altos sobre ponto alto, até chegar lá do outro lado, lá, que eu venho mostrando pra vocês. Que é lá onde eu iniciei. Tá certo? Chegando aqui, ó, pessoal, tem mais um aumento pra mim fazer. Pra você saber mais ou menos onde tá esse aumento, você conta aqui do primeiro ponto alto que você fez aqui junto. Que tem dois com aumento, então, nós vamos contar pra trás. Um, dois, três. Conta aqui, ó. Quatro, cinco, seis. Aqui, ó. Nesse sétimo, onde eu tô aqui, ó. É onde você vai fazer o ponto alto de aumento, ó. Eu deixei aqui a marcação antes, que pra vocês não se perderem aqui, ó. Tá certo? Então, você vai contar pra trás, ó. Conta onde você tá o aumento que você fez aqui, ó. Onde você iniciou, você conta um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo, aqui, ó, onde tá, eu no sétimo. Que é no próximo ponto. Você vem aqui e faz dois pontos altos no mesmo ponto da carreira de base. Daí, vem e faz um ponto alto. Dois pontos altos. Desta forma aqui, ó. Que ficou dois, quatro, aqui, onde dá o sétimo ponto alto. Certo? Então, ficou quatro, cinco, seis. No sétimo, você faz o aumento. Fecha aqui na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos subir aqui, pessoal, pra nós fecharmos essa carreira aqui, ó. Se você precisar fazer aumento, você vai fazer. Se você não precisar fazer aumento, você não faz. Por quê? Porque essa parte aqui, você vai ver se você precisa. Porque disso depende muito do ponto de cada um, tá certo? Então, você vai fazendo ponto alto sobre ponto alto. Eu vou fazer um aumento em cada lado só. Eu vou fazer só um aumento. Se por acaso, eu preciso... Bem no aumento, no pezinho do outro aumento aqui. Onde tem dois pontos altos. No segundo, onde tem os pontos altos, eu coloco um aumento. Venho para o próximo aqui e faço um ponto alto. Ó, deixa assim pra vocês visualizarem. No próximo ponto, faço um ponto alto. Agora, aqui, eu vou prender meu botãozinho de flor aqui, ó. De rosa. Eu venho aqui por trás aqui dele e passo aqui nessas duas alcinhas aqui, ó. Porque se eu passar pela frente, vai ficar marcando a linha, tá? Se eu fazer dessa forma, não. Aí, eu faço um ponto alto, perdão. Venho para o próximo ponto e faço um ponto alto, ó. Já ficou preso aqui o meu botãozinho de flor. É dessa forma aqui que você vai fazer. Eu só vou fazer um aumento na lateral. Só um de cada lado. Vai ficar quatro aumentos na volta toda do meu trabalho. E isso, se você precisar fazer aumento sobre aumento, você faz. Certo? Aqui, ó. Seria um aumento. Se você precisar, você faz. Eu não vou fazer, tá? Eu vou até eu chegar a outra rosinha aqui. Pra mim, fechar ela novamente, ó. Cheguei nela aqui, ó. Passo entre os fios, ó. Passo aqui por trás dela, bem no pezinho do picô, ó. E passo entre o picô. E passo entre aqui, o atrás do picô. E fecho com um ponto alto. E vou caminhar ponto alto sobre ponto alto. Se você precisar, você faz o aumento. Certo? Então, é dessa forma que você vai percorrer a volta toda. Você sempre coloca, assim, o botãozinho pra você ver onde ele tá, ó. Tá certinho no pezinho dele. Onde ele vai ficar, ó. Tá certinho no pezinho aqui. Tá? Dessa forma aqui, você vai dar a volta toda no seu trabalho. Na terceira corrente, você fecha com um ponto baixíssimo. Ficando desta forma o nosso trabalho. Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer, para o nosso tapete, né? Nós vamos fazer mais duas carreiras. Com um aumento nos quatro lados. Tanto nesse lado oval, desse lado, e desse lado aqui, e desse. Então, é só você fazer mais duas carreiras, perdão, com os aumentos nos quatro lados, certo? Então, faça mais duas carreiras após essa daqui, que nós fechamos o bico aqui, prendemos o bico. Então, fazemos mais duas carreiras. Nós vamos ficar com aqui, ó. Após aqui o ponto pipoca, nós vamos ficar com uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E mais duas carreiras de ponto alto, repetindo com um aumento. Aí, eu já venho mostrando pra vocês. Trabalhei já, pessoal, toda a volta aqui, ó. Mais duas carreiras depois do bico. Nós ficamos aqui, então, com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras, certo? Agora, nós vamos iniciar, então, o bico, ó. Olha que tá certinho. Eu fiz com aumentos nas duas carreiras, da mesma forma que nós trabalhamos aumentos aqui. Aumentos sobre aumentos, da mesma forma, por mais duas carreiras que eu falei pra vocês, ok? Então, vamos dar início ao bico agora. Aqui, nós vamos fazer dessa forma, pessoal. Você vai fazer aqui, ó. Um ponto alto. No mesmo ponto da base, aqui, ó. Outro ponto alto. No mesmo ponto da base, outro ponto alto. Duas correntes de separação. No mesmo ponto da base, vamos fazer mais três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Você vai laçar. Vai pular esse próximo ponto aqui. Um, dois. E no terceiro, vamos fazer um ponto alto. Laço, pulo dois pontos da base, vou para o terceiro. E vou repetir aqui, três pontos altos. Duas correntes de separação entre eles. E vou fazer novamente aqui, os três pontos altos novamente. Laço, pulo dois da base, vou para o terceiro. Ficando desta forma aqui. Vou laçar, pulo dois da base. No terceiro ponto, eu faço outro ponto leque aqui. De três pontos altos. Separo por duas correntes. No mesmo ponto, faço mais três pontos altos. Laço, pulo dois da base, vou no terceiro ponto fazendo um ponto alto. Laço, pulo dois da base. E aqui, vou iniciar novamente o ponto leque. Então, é dessa forma aqui que você vai fazer o seu trabalho pela volta toda do seu trabalho. Sempre intercalando ponto leque e um ponto alto. Sempre separado, pulando dois da base. Venho aqui, ó. Pulo um, dois da base e vai para o próximo fazendo um ponto alto. Desta forma aqui, você vai percorrer pela volta toda do seu trabalho. Vou explicar aqui pra vocês, pessoal, porque devido ao aumento que eu fiz nas laterais, a hora que eu precisei fazer só um, eu fiz só um. Então, meu, deu dessa forma aqui, ó. Quando chegou esses dois aqui, o que que eu fiz? Antes de chegar neles, eu fiz aqui um só, pulei só um ponto de base em vez de dois. E fui para o próximo ponto e fiz um ponto alto. Depois, eu pulei dois da base e no terceiro, eu fiz aqui o nosso ponto leque. Depois, eu pulei apenas um novamente, ó. Um. E fiz o ponto alto. Depois, eu pulei dois. E agora, aqui, eu vou fazer bem no meio aqui, entre os três pontos, aqui eu vou fazer um ponto alto, ó. Não tem problema você precisar fazer a adaptação no crochê, certo? O importante é que dê certinho, ó. Vou deixar bem de perto pra vocês verem. Pra vocês entenderem. Então, aqui a gente pulou dois. Um ponto alto, dois. No terceiro, fizemos o ponto leque. Aqui, nesse daqui, que eu tô falando, que a gente pulou apenas um. Fizemos o ponto alto, pulamos dois. Viemos aqui, fizemos o leque, pulamos um. Fizemos um ponto alto. E pulamos dois pontos da base, no terceiro, fiz o ponto leque. E aqui, entre os três pontos, no meio, eu fiz um ponto alto, certo? Agora, nós vamos trabalhar desta forma aqui, ó. Vamos caminhar aqui, entre os pontos altos, até chegar no meio do ponto leque, ó. Você trabalha com pontos baixíssimo. Chegando aqui, ó, ponto baixíssimo. Faz um ponto alto. E vamos trabalhar aqui, ó, três pontos altos no mesmo ponto da carreira de base. Vamos repetir, leque dentro de leque, né? Só que, separado por picô. Faz três correntes. Faz um picô. Faz mais um, dois, três. Vem no pezinho aqui. E faz novamente aqui um ponto baixo, ó. Laço, vem dentro aqui do ponto alto. Ah, dentro do ponto alto. Dentro do ponto leque, faz novamente os três pontos altos. Ficando dessa forma aqui, certo? Vamos laçar, passar aqui, ó, por baixo do ponto alto. E vamos fazer aqui um ponto alto. Ficando dessa forma. Dentro do leque, novamente, três pontos altos. Novamente, um, dois, três. Faça o picô. Novamente, um, dois, três. Vem aqui no pezinho. E faço um ponto baixo. Laço, venho aqui dentro. E faço novamente o picô. Desta forma aqui, seu trabalho vai ficar. Novamente, pessoal, nós vamos fazer o ponto relevo aqui. Vamos laçar, pegar o ponto alto aqui. E passar a agulha aqui, ó. Passar por baixo dele, ó. E laçar aqui, ó. Pela frente, fazendo um ponto alto relevo. Laço dentro do leque, novamente. Nós vamos trabalhar três pontos altos. Vou fazer um, dois, três. Passo o picô. Novamente, um, dois, três. Venho no pezinho, faço um ponto baixo. Laço e faço aqui os três pontos altos que tá faltando, ó. E faço o ponto relevo, que é o ponto alto pego pela frente. Que é pego por trás aqui do ponto e laçado pela frente. Seu trabalho vai ficar dessa forma pela volta toda. Agora, é só você fazendo que ficará super bonito o seu trabalho. Olha, pessoal, já estamos chegando aqui no parte final. Cheguemos aqui no último aqui, na terceira corrente. Um, dois, três. Na terceira corrente, então, você faz aqui um ponto baixíssimo. E aqui, você já pode arrematar o seu fio aqui. E pegar uma agulha de tapeçaria e prender já por entre os pontos, certo? Olha, pessoal, como ficou o nosso trabalho. Ele ficou com a medida de 74 por 58 de largura. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula e até a próxima, pessoal!